Ai, esse é o DJ tudo a 061, do DF pro mundo, porra Vamos lá Curtindo o dia após dia de dia ela curte de noite metade Do que adianta você bancar ela pra no fim da noite ela querer me dar Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, pirou, pra você vou levar Do DF pro mundo, pô Curtindo dia após dia, de dia ela curte de noite me dar Do que adianta você bancar ela pra no fim da noite ela querer me dar Pagar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, pirou, pra você vou levar Passar bebida, então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite, no queijo dos dois, sogue, pirou, pra você vou levar Pra ter tempo que tome pra minha vida pode negociar Se a noite não pede dos meus, só me piro pra você eu vou levar Se a noite não pede dos meus, só me piro pra você eu vou levar Se a noite não pede dos meus, só me piro pra você eu vou levar